Olá gatíssimas, tudo bem com vocês? Um bom dia! São exatamente nove e meia da manhã aqui em São Paulo e hoje eu vou fazer um desafio com vocês, como eu sempre gosto de fazer esses desafios, gente hoje eu vou fazer um desafio com vocês, tá? Eu quero que vocês acompanham eu vou ficar, no caso são nove horas agora, né? Então eu vou ficar das nove horas vou ficar 48 horas, nove, só vou poder comer coisa, poder comer coisas, né? Vou ficar assim, gente, 48 horas só tomando líquido, comendo líquido aí eu posso comer, posso tomar café, posso tomar leite, posso tomar sopa, bastante água então assim, vão ser 48 horas tomando, comendo coisas líquidas, tomando coisas líquidas, tá? E aí a gente vai ver na balança se faz diferença ou não, tá? Eu já levantei já pela manhã, já tomei um gole de café, então não comi nada ainda eu quero que você acompanhe, tá? Então eu posso comer tudo, mas que tudo seja líquido, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Fica comigo, esse é o primeiro dia vamos estar gravando o primeiro dia, e aí eu gravo amanhã o segundo dia pra vocês acompanharem também, tá bom? Fica comigo Oi meninas, tudo bem com vocês? Agora são exatamente meio dia e vinte, né? horário de almoço, e eu fiz um suco de melão com abacaxi, tá bem grosso e ó, uma delícia, então vou tomar isso aqui e depois eu vou gravar pra vocês o almoço beijo pra vocês, até daqui a pouco Oi meninas, tudo bem? São quase 15h para as 3h e eu fui na beira deixa eu fazer um... bom, eu tive que parar aqui, mas vamos voltar gente, são 15h para as 3h e agora eu vou fazer uma sopa, tá? aqui nessa panela de pressão tem brócolis, cenoura, tem abobrinha, tem abobrinha amarela e eu vou colocar uns pedaços de carne, aí eu vou bater no liquidificador e aí essa sopa que eu vou tomar no horário de almoço, tá? e eu fiz um suco, gente, de melão com abacaxi, é o que eu tô tomando, tá? e até o momento está tudo ótimo, tá? então aí eu vou mostrando pra vocês, beijo pra vocês, tchau, tchau meninas, são 3h da tarde e eu já fiz a sopa aqui, ó, tá? essa aqui vai ser a minha sopa líquida, que eu vou agora almoçar beijo pra vocês Oi gatíssimas, tudo bem com vocês? são 5h da tarde, gente e agora eu vou tomar um suco de melão com abacaxi como eu falei pra vocês, serão 48h bebendo apenas líquido sopa, chá, café, tudo que é líquido, gente então, viu? vocês viram que eu tomei aquela sopa que eu mostrei pra vocês bati tudo no liquidificador estou satisfeitíssima e agora eu vou tomar um suco de melancia com abacaxi, tá bom? beijo pra vocês humm e até daqui a pouco Oi meninas, tudo bem com vocês? são exatamente 5h30 da tarde, né? e eu resolvi agora fazer um chá um chá pra mim que é esse aqui que eu já falei aqui no canal que é o Tea for You meninas, tudo bem? vou fazer um chá agora pra mim decidi fazer esse chá maravilhoso que é o Tea for You já falei aqui no canal contém chá verde, framboesa, mirtilho, canperle, morango, beterraba, berinjela e hibisco que vai ajudar também no emagrecimento gente é uma delícia então agora 5h30 da tarde tô tomando agora um chazinho beijo pra vocês Oi meninas, tudo bem? são 15h para as 8h e eu vou tomar agora essa sopa, tá? tô morrendo de fome Oi meninas, tudo bem com vocês? acabei de bater um leite com whey, banana e mamão então agora eu vou tomar tomei aquela sopa mas eu ainda tô um pouquinho com fome então eu fiz essa vitamina aqui com whey, tá bom? beijo pra vocês ó delícia maravilhoso humm, muito bom oi gatíssimas tudo bem? meninas, acabei de fazer alguns exercícios que eu já faço em casa vou terminando por aqui e amanhã continua beijo pra vocês dá like nesse vídeo pra mim e amanhã a gente continua falou